Fala galera, bem vindos ao canal aí, diretamente de Delfinópolis, Minas Gerais, esse vídeo é para falar para vocês sobre o tanque auxiliar da POP, como eu cheguei nas configurações que está hoje, as dificuldades que eu passei, as coisas que não estão 100% ainda, apesar de serem poucas, o tanque está bem funcional, está bacana, então vou mostrar os detalhes aí de como foi a construção, a instalação, o que foi necessário fazer, espera aí que o sol está atrapalhando aqui, aí, aqui fica bacana, então é isso, vou mostrar em detalhes para vocês aí, o passo a passo aí de como foi o projetinho aí. Desculpa a sujeira da moto aí, a gente fez uns ralis ontem aí, então está bem sujinha. Vamos lá galera, a gente já tem conhecimento de algumas POPs aí, de outros aventureiros, que o que que eles fazem né, aqui é a bateria né, da POP, aqui é o filtro de ar e aqui é o tanque, tá, então o que que eles fazem, eles tiram a bateria daqui, o filtro, a bateria eles colocam de um lado aqui embaixo o filtro e de outro lado a bateria, tá, é, geralmente isso nas POPs carburadas, tá, porque, é, pelo fato de não ter a bomba injetora de gasolina, então, o combustível, né, ele sai por baixo do tanque, então, é, fica mais fácil aí para você estar fazendo as adaptações. Existem algumas POPs aí, com injeção, que é igual a minha, que você precisa fazer uma alteração na bomba de gasolina, porque o pescador da bomba, ele tem que vir até embaixo aqui ó, e o final do tanque deles é aqui para baixo, e eu andei aí dando uma olhada, eu não achei nenhum projeto 100% confiável aí na questão do aumento do pescador da bomba, tá, então vamos lá, vamos lá o que eu fiz, eu retirei o tanque da POP, mandei fazer um furo aqui em cima e soldar uma pecinha aqui, é, se eu fosse fazer hoje, eu não faria o furo aqui em cima, eu farei o furo mais embaixo do tanque, que é para essa entrada ficar mais embaixo do tanque e ter mais caída, porque a gasolina vem por gravidade no tanque, tá, é, esse aqui é o tanquinho instalado, né, é um tanque de 13 litros, é, você já compra o tanque na internet, tá, é, depois se alguém tiver interesse, eu mando o link da loja aí, o nome, vocês entram em contato, tá, a instalação dele, eu peguei uma base de baú velha que eu tinha aqui em casa, né, fiz uns cortes nela e o tanque ele fica em cima dela, é, quem vende o tanque já vende com a base, tá, mas eu achei um pouquinho caro a base, então eu acabei comprando só o tanque, tá, então, é, a primeira dificuldade que eu tive, né, com o, com a utilização, eu enchia o tanque aqui, tá, é, 13 litros a capacidade desse tanque, né, e quando eu tirei o tanque, eu precisei tirar a bomba e só levei o tanque pra ser soldado, na hora de montar, eu acho que a borracha ficou mal, mal encaixada, então, quando eu enchi o tanque e esse tanque encheu, vazou pela bomba de combustível, pela tampa, aí eu desmontei, verifiquei que a borracha de vedação estava mal encaixada, aí montei de novo o tanque, não vazou por aqui, mas vaza pela tampa, tá, é, essa tampa ela tem um respiro, né, aí a primeira coisa que eu fiz, é, foi pegar uma tampa sem respiro, né, aí fiz aqui, enchi o tanque novamente e continuou vazando, tá, aí, a segunda coisa que eu fiz pra tentar solucionar este problema, tá, tô vendo essa borracha aqui, ó, tentei colocar esta borracha aqui, porque a tampa, ela entra com mais pressão, você tem que apertar pra entrar, tá, né, e fiz o teste, e continuou vazando, né, e qual foi a solução que eu achei? Se vocês verem aqui embaixo, ó, tem um registrinho de gás, ele fica escondido aqui embaixo do baú, né, aonde eu deixo ele fechado e encho o tanque, aí, quando eu precisar encher esse tanque aqui, eu abro o registro e a gasolina entra aqui, é funcional? É funcional, deixa eu virar a câmera aqui, aqui, mas não é da forma que eu idealizei, né, qual é a forma que, que eu, que eu acho, é, 100% funcional? Alimentar automaticamente, tá, então, assim, hoje, hoje, quando a moto entra na reserva no painel, aí eu paro, abro o registro de gás, né, e aí ele começa a alimentar o tanque, tem um outro, tem um outro item, que é, eu preciso repensar nesse projeto, é, como a gasolina vai por gravidade, né, então eu tenho que ter um respiro, porque se eu deixar totalmente vedado, ela não desce para o tanque, vou mostrar pra vocês aqui onde é o respiro, aqui é o respiro, tá, porém, quando o tanque tá muito cheio, ele acaba vazando gasolina pelo respiro, é, então eu tenho que dar um jeito de solucionar isso, o que eu pensei, é, botar um plástico e rosquear a tampa, né, mas também não sei se seria, é, funcional, toda vez eu tenho que parar, tirar o plástico, abrir, até chegar no tanque a gasolina, né, então eu vou estudar alguma outra alternativa, tá, mas assim, é, está me atendendo muito bem o tanque, pra vocês terem uma ideia, eu saí de Guarulhos, tô em Delfinópolis hoje, de Minas Gerais, eu andei uns 500km, tá, não precisei parar em posto, e cheguei aqui ainda com uma quantidade considerável de gasolina, é, eu acredito que a pop na estrada, nas condições que eu estava, velocidade, bagagem e peso, ela fez em média aí uns 40km por litro, tá, e quanto eu tenho de litragem nos tanques, aqui é o tanque original dela, 4.2 litros, e aqui mais 13, então nós estamos falando de 17 litros de gasolina, mais ou menos, a uma média de 40km, é, dá uns 500, 500 e pouquinho, né, já ajuda bastante, é, bem bacana você, é, andar sem precisar ficar parando no posto, né, então, ajuda muito, e principalmente eu, é, que sempre vou ter que viajar com alguma coisa em cima do banco, né, porque eu não tenho baú traseiro, por causa do tanque, então eu só tenho os baús laterais, então normalmente eu vou levar um saco estanque, é, no banco, beleza galera, é, a fixação do baú, é, aliás, do baú não, do tanque, ele tem embaixo 4 parafusos, né, então o que eu fiz, é, eu fiz a furação no, no suporte do baú, tá, passando para a ferragem, então eu prendo por baixo da ferragem os parafusos que enroscam no tanque, tá, são dois na frente e dois atrás, vocês podem ver aqui, está bem fixo mesmo, não tem risco de cair, não balança nada, é, isso aqui é a saída, né, por trás, e ele também, ele também tem a opção de sair do combustível por baixo, né, é, eu poderia ter optado por usar a saída embaixo, mas eu não, não lembro na época, porque eu optei não usar, e aí eu acabei eliminando ela, tá, mas eu acredito que a saída por baixo é bem mais viável aí, fica bem mais legal e mais escondida as mangueiras. Tenho certeza que vocês vão me perguntar, mas e aí, Volpi, a questão da polícia, né, porque tecnicamente no Brasil é proibido você carregar combustível, né, eu andei dando uma lida aí na legislação, tá, e tem algumas brechas, o meu entendimento, tá, pode ser que eu esteja errado, é, você pode, é, você não pode transportar combustível desde que ele não esteja ligado no sistema original do veículo, tá, é, então eu entendo que eu estou transportando combustível num compartimento extra, porém ele está ligado no, no sistema original da moto, do veículo, né, então assim, é, a primeira viagem que eu estou fazendo com o tanque, né, não fui parado, é, espero não ser parado, então essa pergunta aí eu só vou conseguir responder exatamente pra vocês quando eu for parado, tá, também a gente esbarra num outro ponto aí, é, todo mundo sabe que transporte de gás de cozinha é feito em motos, e o gás não está ligado, é, no sistema original da moto, né, então galera, não sei, é, vamos esperar ser parado aí, é, para ver qual é o entendimento da autoridade, né, e ver o que vai ser feito aí, mas então é isso pessoal, o tanquinho está instalado aqui na moto, achei bem funcional, bem bacana, atende muito bem as minhas necessidades, e ficou legal, bem discreto, quem olha, pensa que é um baú, né, só a tampa aqui que entrega, que é um tanque, né, aí futuramente eu posso fazer alguma coisa aqui que envolva aqui, né, e aqui você ainda consegue levar bota, capa de chuva, uma série de coisas, beleza? Quem tiver dúvida, quem quiser fazer a instalação do tanque na sua pop, ou em outra moto, este tanque é universal, né, serve para várias motos, e vou estudar, vou entrar em contato com um mecânico, para ver qual a possibilidade de, ao invés de eu alimentar o tanque por cima, eu ligo direto na injeção da moto, né, mas eu não manjo nada de mecânica a esse nível, então eu preciso ver com os entendedores, se alguém tiver dicas aí também, fico grato, é isso aí galera, o vídeo foi esse, valeu aí, até a próxima! E aí 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 E aí